Agora fique com as informações do Atlético, que se prepara, já terminou a preparação para o Clássico contra o Goiás amanhã. Semana de Clássico é assim. Muitas orientações do técnico Marcelo Cabo à sua equipe. E os jogadores do Dragão garantem, conhecem bem o Goiás. A gente já conhece o Goiás, não precisa falar demais não. A gente já conhece, acompanha de Goiás. Então espero que a gente tenha que marcar, sabendo o que o Goiás pode apresentar. Tem ótimos jogadores de lá, tem grandes. A gente não tem que pensar só em marcar em um. Tem que pensar em marcar o time todo. O time prefere não se impor como favorito e nem comentar falas dos jogadores adversários. Eu não vou ficar importando com o que o jogador fala. A gente tem que pensar no time do Atlético. Estou pensando aqui, estou focado. Estamos preparados para mais uma guerra, mais uma final. Sabendo que é um jogo decisivo. Então o Clássico não tem favorito. Vai decidir em detalhes. Esse será o retorno do Atlético ao Serra Dourada. O meia Jorginho está confiante na presença do torcedor, que nos últimos jogos compareceu em peso no Estádio Olímpico. Já tem tempo que a gente não joga no Serra Dourada. Acho que quatro ou três jogos a gente joga no Olímpico. Jogou acho que dois ou três fora de casa. Mas a gente já está acostumado. Espero que o torcedor vá. Acho que o torcedor vai, vai sim. Está num momento bom a equipe. Espero que o torcedor compareça, nos ajude, nos empurra até o final para a gente sair com grandes resultados.